Salve Tropinha, me chamo Daniel Bittencourt Fazendo esse videozinho aqui onde hoje de manhã Acordei com a mensagem de nove E olha só cara, ele mandou uma mensagem dizendo que chegava hoje E olha o que chegou aqui Caraca Tropinha, precisando demais, demais mesmo Olha o que chegou aqui Olha o que chegou aqui, presentaço do parceiro aí Galerinha, você é doido cara Olha só que show de bola E o suporte e o tripé né Caraca Tropinha, parceiro nós aí cara Cara que Deus reposta benção nele fortemente cara Olha isso Tropinha Olha o microfone Tropinha, que da hora velho Vou tirar ele aqui do saco Caraca Tropinha, olha aí que massa Massa, 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 velho Caraca Tropinha, que show de bola velho Eu usava um capela E o Noze sem ele saber né Que eu tava precisando de um microfone Olha aí o que a gente recebeu Tropinha Isso aqui é pra o pé né Cara, show de bola Tropinha, show de bola, show de bola Agradeço fortemente o Noze Ed É um sonho de ser, no caso é o Noze Ed Que é o Diego Dias Só que quando eu conheci ele Era com o nome já Noze Ed Então o Noze Ed pegou O cabo Caraca, só conheço daqui cara O abafadorzinho também Cara, que Deus continue abençoando o Noze Ed fortemente cara Apresentar se eu acordei hoje cara Recebendo aí a mensagem que eu iria receber hoje Valeu Noze, brigadão cara, de coração mesmo cara Valeu mesmo